Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Dessa vez galera, com Vinglore irei jogar o modo 5x5 porque galera, olha isso Meu rank tá caindo, tá em declínio, no 3x3 ainda não, tô jogando um pouco mais lá Porém aqui no 5x5 tô parado no Pina Prata, no rank 9 prata E preciso jogar agora pra parar esse declínio, então vamos jogar, vamos ir buscar aí desse Vinglore no 5x5 Antes de tudo, não se esquece de gancar o joinha que ajuda demais aqui o canal Se você for novo, já clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações no sininho E galera, seguinte, hoje à noite tem live no aplicativo da CubeTV Não estamos mais fazendo lives na Twitch TV, nem aqui no Youtube, apenas na CubeTV E a live de hoje será de Vinglore, 8 horas da noite tem live lá na CubeTV Baixe já o aplicativo no primeiro link aqui na descrição desse vídeo E pesquise por Jeff Oliver que você vai encontrar o canal facilmente Já clica em seguir, fica ligadaço, o aplicativo vai te notificar assim que a live começar Agora vamos lá, vamos aqui em busca dessa partida ranqueada no 5x5 Já estamos na fila, agora é só aguardar alguns segundos até encontrar a partida É rapaz, era pra ser alguns segundos, mas parece que não vai ser bem assim não Faz o seguinte, eu vou tirar uma soneca e quando achar a partida aí eu volto, beleza? Opa, peraí minha gente, ai meu Deus do céu O clima, eita que entortou o negócio, peraí Aí tá certo, aí, tá certo, tá certo Peraí, tá certo, tá certo Ô meu Deus do céu Ai, vamos lá, vamos lá, demorou só um pouquinho aqui rapaz Conchilei, roquei, mas que a boleste, eu tô aqui de volta Não, você tá me zoando, ah não, você tá me zoando, não, vou botar a dúvida Opa, sobe o fio, vamos ligeiro, já achou de novo Aí, agora vai, agora vai Você tá zoando de novo Lá vou eu Oxi 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 Oxi, antes já Não, agora vai O negócio aqui tá meio ignorante, menino Ô senhor, foi, foi, foi Tá devagar, na verdade, ignorante tá não Tá devagar Bom, vamos finalizar aqui que eu vou aonde Vou na jungle, pai Vou na jungle Vou de boinas aqui na minha junglezinha Não, parece que alguém já cai jungle Então vou na solo lane, pode ser Vamos solo lane Vamos banir aqui, deixa eu ver Petal, tirar petal, tá muito forte Vamos tirar ela Tá dando dor de cabeça Quem eles querem tirar também Tiram pra tirar alpha Malene E aí, tira o quem? Não, Rona não Rona não, Rona não Deixa ela aberta que eu vou pegar ela Vou tirar a malene aqui que o pessoal tá pedindo Deixa a Rona com o pai, deixa a Rona com o pai Pronto, tá na mão, tá na mão Cavado E vamos com o Red Rona Minha skin favorita dela Ou não Caçadora de coelhos Cara, eu gosto da Red Rona Vamos com ela Red Rona Bora meu filho Seleciona Isso aí Pegou uma Gwen Vamos ver qual vai ser a outra escolha A terceira escolha Terceiro pick E foi um O bichinho ali tá bem decido Pessoal Vamos ter paciência Um Arcade Boa escolha Boa escolha Samuel Beleza Ele pode ficar na Beck Vox também Porém agora precisamos de dois heróis aí corpo a corpo Que façam a linha de frente junto conosco Seria bacana um Ardan Um Ardan seria uma boa Talvez um Ardan junto com Batiste Não vou com isso também Flicker Por essa eu não esperava não Por essa eu não esperava Um Lance eu acho que seria bacana Não, Idris não É Idris Beleza Vamos lá Vamos lá Nossa equipe na verdade Ela não tem ninguém pra aguentar muita porrada Apenas eu Então o que irei fazer pessoal Nessa partida é o seguinte Irei fazer um Serpente Um Breakpoint E logo em seguida Irei iniciar as defesas Beleza Não posso vacilar muito Fazer só o dano Porque cara Será complicado E temos ali Três heróis A equipe deles na verdade Tá bem mais balanceada Que a nossa cara Bem mais balanceada Não tô entendendo Por que você quer trocar Não vou trocar não Ué Escolheu seu herói Joga com seu herói Aí se não vai cagar Tudo aqui Vamos embora Vamos lá pessoal A partida aqui já começou Vamos pegar um Book E também Deixa eu ver aqui Uma botinha Início Vai ajudar E vamos embora Vamos começar aqui Dessa vez Nosso mapa não tá espelhado Eu não entendi bem O que o Idris quis dizer Ah ele quer avançar Não vou avançar pra aquele lado Cara Ele quer que eu pegue o Red Não preciso pegar a Red não Se quiser pode dividir aqui comigo Ele quer que eu vá na Jungle Beleza Ok Vamos mudar a situação Parece que ele não quer ir na Jungle Afinal Apesar dele não ter avisado Não fez muito sentido isso Mas tudo bem Vou jogar aqui na Jungle Não A gente tá por ali Vamos botar um Ice Coach aqui Já vou destruir a linha deles Tirar a visão deles Pronto Já destruímos aqui Vou pegar logo o Blue Antes que alguém vai lá e pegue Bom Tenho visão aqui Tá tranquilo Idris ali tá mais ou menos Eu só não entendi bem O que ele quis fazer Cara Ele não ia à Jungle Pronto Vamos pegar logo ali de cura Tô precisando E aí Rotaciono E ajuda lá a bot Apesar que O mapa deles Está espelhado Eles não perceberam isso Tá todo mundo aqui Eles têm que descer aqui Na verdade Inverter Sabe o que seria bacana? Um comando aí Na verdade Uma opção aqui nesse chat De inverter rotas Isso seria muito bom Nesses casos Bora Tem que farmar rápido aqui Pra ajudar o Idris Tá no 2 contra 1 O Vox ainda não entendeu Estou sinalizando ali pra ele entender que ele tem que subir Ele tem que subir junto com o Flika O mapa está invertido O Idris não entendeu minha sinalização Ele achou que era ofensivo A comunicação do Venglora É complicada Jogando solo É complicado Como não tem chat É difícil você passar a mensagem que quer E parece que os amiguinhos ali Não compreenderam o que eu quis dizer Infelizmente Vou baixar aqui um pouquinho o volume Pra não interferir na qualidade Pronto Vamos embora Eu acho que tem Ah, né Opa, tem adversário sim aqui Calma, calma, Cru Calma que eu vou usar minha bota Ficou na mão do pai, papai Isso Boa, boa, boa Não importa Eu não matei, mas tudo bem Tudo certo Bom, beleza Avançar aqui na Jango adversária Botar uma escote Opa, pegar essa escote logo aqui Pronto E ali com o Flika O Flika pegou tudo Tudo bem, pode farmar Calma aí, papai Calma aí, papai Vamos no outro lado Continuar o ciclo de farm E já ajudar o companheiro lá no outro lado Agora tem que ir lá rápido Tem que ajudar lá Porque Não, na verdade o Adagio Diverteu, né É, o Adagio diverteu Então tá no um contra um lá Agora tá um contra um Saquete tá fazendo o quê? Ué O Adagio Não é suporte Eu não sei qual Adagio era suporte Naquele momento que ele tava com a Gwen Então tá tranquilo O companheiro ali pediu ajuda Então vamos lá ajudar Ele me viu Ainda não Não deu pra matar Mandou beijinho e tudo mais Ah, ela veio aqui, véi Vem aqui, cara Vem aqui, cara Ah, miséria Demorou demais pra ele vir, cara Era pra ele vir e os dois dominar a jungle junto Mas não Ele foi limpar a minha jungle Acabei ficando sozinho Não vou deixar pra você também não, papai Era pra limpar os deles Agora vai base aí, moral Vai base aí, vai base aí Pô, o cara rotacionar comigo ali, cara Ele vinha pra jungle E iríamos pegar o head juntos Aí seria ótimo Ele podia até ficar com o head Apesar que ele tá fazendo CP É, ele tá fazendo CP Eu sou WP junto com o Vox Então ficaria pra mim o head mesmo Bora, 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 bora Bora no outro lado Agora eu vou limpar aquela jungle E vamos tentar eliminar aquela Adagio O Adagio que tá lá enfrentando o Vox Não posso deixar o Adagio crescer também não, hein Adagio é um herói forte Com todas as builds WP, CP Utilitário Eu não posso deixar ele crescer no jogo Ele já farmou 20 ali Apesar que O Vox tá um pouco na frente ainda dele Então vamos lá dificultar a vida do Adagio Também tomar cuidado com Botar até um scout aqui, véi Tomar cuidado com aquele crew Na verdade não posso deixar o clube crescer também Opa, dá bom, hein, Idris Quando chegar agora o O mid Late game, na verdade Mid game já é O Idris terá muita vantagem Contra a Gwen Opa, carro de som vindo aí Vou deixar mutado aqui, hein Nice Vamos pegar aqui agora no outro lado É sempre bom limpar a Django Adversária Vamos comprar aqui o Serpente Que já adianta Nosso lado E agora é só adiantar o BP Pronto Vamos ajudar ali em cima Que tá rolando uma treta boa Meu parceiro Tô chegando, papai É, não deu pra pegar ninguém, não E o Adagio acabou eliminando o Idris Vamos pegar ali o O Blue Tomar cuidado com a Gwen também Ela tá levando a torre Não, não vai levar não Bora, pegar o Blue aqui E vou proteger o Mid Pronto, vou proteger o Mid agora Ah, Kate Que é isso, Kate Na hora certa, cara Que ela protegeu Ó, o aliado ali tá sozinho Vamos descer rápido Calma aí que chegou o Flick Ela dá pra ajudar Enquanto isso eu vou pegar o Blue deles Pro iniciou e desistiu Ah, caramba Caramba Eu não acredito nisso Foi por pouco, galera Ah, caramba Escapou, hein, papai Venha confiante Venha confiante Desistiu Pronto, limpamos aqui a Jungle Já peguei a Poçãozinha Tirar a visão deles Pronto, tirei Agora eu vou tentar fugir dessa idade um pouco Pera aí, ele vai vir Não, não veio Vou recuar aqui E já adiantar esse BP Aquele que vai ajudar, cara Vou pegar uma bota também aqui Pra rotacionar melhor Tô bem lento nessa rotação Essa torre aqui caiu Que eu nem vi, cara Eu juro Ah, temos 1, 2 CP Contra 2 WP Ah, vamos fazer aqui Inicialmente O Atlas Porque o meu confronto Será contra o Kru Então é bom estar pronto pra ele Cadê ele? Será que vem alguém aqui? Tá no outro lado Tá no outro lado Dá pra ir direto na torre, hein Boa, 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 boa Garoto Boa A Flicka salvou bonito dia, hein Salvou bonito dia Eita, travou Logo agora que tá chegando o Kru Isso Calma, vou recuperar o life Não, não vai dar pra recuperar o life, não Ah, fugiu Vamos lá, recuperar o life E agora aqui Pegar o 300 de cura Depois eu pego ali O carvalho de ouro Tá bacana, tá bacana Eu não matei ninguém até agora Porém também não morri Então tá tudo certo Tá tudo certo O Kru já fez quanto ali de ouro? 5k Enquanto eu fiz 5,600 Tô na frente, mas É por pouco Preciso de eliminações Pra crescer logo, cara Eliminações pra crescer logo Quem ficou com o Kru na nossa equipe? Foi o Flicka, cara O Flicka que ficou com os Kru Isso é péssimo, hein Se pode ficar com o Kru Não é muito bom Bora, bora Esse é o momento de pegar Kru, hein Esse é o momento Esse é o momento É, mas não rolou a briga, não Tem como pegar o O Blue deles ali, hein Pronto Vamos pegar o Blue aqui rapidão Tem que ser rápido, compadre E isso fica aqui no meio de todo mundo Parece que a água caiu ali naquele momento, hein Opa, travou um pouquinho aqui Tô morto, tô morto Infelizmente travou ali Deu uma travada feia E depois sofri muito slow ali Acabei sendo eliminado Mas tá tranquilo Porque o Vox tá levando uma torre lá separada Enquanto a briga tava rolando Ele tava levando torre Porém, vamos perder uma torre também ali Que não vai ter ninguém pra proteger Já que a galera tá ali no centro E vai demorar demais Na verdade, todo mundo morreu Aquela torre caiu com o tamanho daquela wave Eles tão com o capitão junto O que o Vox pode fazer É tentar seguir aí em frente Opa Apareci Vamos pegar a bota Vamos embora Vamos, vai rápido, vai rápido Ah, o Blue chegou lá Ele chegou lá Então eu vou voltar aqui rapidão Bora adiantar isso aqui Tem que adiantar o BP, cara Ainda falta um pouco de ouro pra ele Então vamos pegar aqui a armadura E vamos embora Vamos embora Tem que tomar um pouco de cuidado Com esses stands dele Eles tem três, quatro ali na verdade Então eu vou fazer um bloco daqui a pouco Pra eles, beleza? Ó, já tá aparecendo aqui O que que tem aqui? Não tem nada nesse lado Então vamos pegar Essa... O Tic-Tecco aqui nesse lado Rapidão Pronto Será que eles vão forçar agora? Ou eu posso pegar ali? Eu acho que dá pra pegar, hein? Boa A Samuka eliminou um O outro tá indo pra cima do cara ali Mas eu tô chegando Ah, já era Não deu nada Dá pra os dois fechar em cima dele, velho Isso aqui é a verdade, hein? Opa, a torre caiu E agora vamos pra cima desse cara aí Ah, travou de novo Mentira, cara Mentira que o jogo travou agora do nada Ping nem subiu, velho Ah, não vai dizer que o Venglore Não é compatível com o meu celular Porra, comprei celular É pra jogar Venglore, cara É um Moto Z2 Play, velho Se, infelizmente Se o cara precisar de um celular melhor Do que o Moto Z2 Play Pra jogar Venglore Tá lascado, velho Só o Rico vai jogar esse jogo aqui Pelo amor de Deus Não foi Pingo Que é que tá fazendo o jogo Travar desse jeito Bora otimizar essa parada aí, velho Pelo amor de Deus Sem condição alguma Do jogo ficar travando desse jeito, cara É um celular intermediário premium, velho Só o Rico vai jogar isso aqui Daqui a uns dias, velho Trava, trava Dá moleque, velho Eu vou te dizer Pra ficar puto com um negócio desse Bora correr, bora correr, minha gente Corre, negada Dá pra votar, hein Dá pra votar, dá pra votar Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima Boa Quadra aqui o do Idris Boa, meu garoto Isso, isso, isso Nice, nice, nice Dá pra pegar o Garra também, velho Leva Não vai dar porque eu tô sem defesa ainda Pra pegar o Garra sozinho Senão ia pegar essa moleste, hein Fica adiantar minha build Pra conseguir salar um dragão, velho Apesar que eu tô quase, hein Apesar que tá todo mundo também aqui, né Esqueci desse detalhe Pepe tá na mão Vou pegar aqui o de cura rapidão Que vai ajudar Já que vamos forçar o jogo agora Pronto Peguei aqui Será que a galera quer forçar o Garra? Opa Escafo por ali Tô chegando mais por longe Pra caramba Ah, não Vai morrer, papai Isso, double kill meu Escafo ali, escafo ali Eu tô sem skill pra pegá-lo Mas dá pra pegar a Gwen Tá logo acima E a Gwen vou ter skill Tá aqui pra lá Só continua, Flick Só continua, Flick Isso Foi meu também Bom, agora é a hora De pegar esse Garra, hein É agora Pronto Não tem o Blue por aqui Vamos pegar esse Garra Bora, bora, bora Adianta o passo Adianta o passo, compadre Ih, a Wave levou a torre, cara Pega Ah, não acredito Eu não consegui pular daqui Vai, pega, pega Meu Deus Olha o tamanho daquela Wave, velho Ninguém se rendeu GG, parceiro Ninguém se rendeu Tava com medo daquela Wave Já ia voltar, velho Aquela Wave ia levar as duas torres Talvez eu assinar Enquanto forçávamos ali Pega Tá aí, GG, molecada Aos 16 minutos de jogo Apesar de umas travadinhas O jogo foi maneiro Foi bom É, foi um pouco torto Porque Fiquei confuso O cara ia na Jungle Peguei a Rona pra ir na Solo Lane Eu ia na Solo Lane Com a Rona E aí Ele não sinalizou nada Continuou como Jungle Só que ele escolheu Só que ele escolheu Idris E foi pra Solo Lane Me pediu pra que eu fosse na Jungle Fui de boa Sem problema A Rona joga bem A Rona que se caixa bem Nessas duas posições Tanto na Jungle Como na Solo Lane E acabou dando bom Essas foram as builds Utilizadas nesse jogo Aqui Vamos dar uma conferida Como ficou agora O rank Claro que parou de cair Mas vamos ver se subiu Alguma coisa aí Ou se só parou De cair mesmo Beleza Aqui as recompensas Da partida Agora vamos dar uma conferida Aqui Clicar no rank 5 contra 5 E tá aí Acabei não ganhando pontos Apenas parou A queda mesmo Estamos ainda No rank 9 prata E temos aqui Opa Recompensa de luz solar Vamos ver o que vem Pra nós aí E ver o que Será que é o meu projeto Ah Ver o Glória Glória infelizmente Não preciso de mais Eu tenho um Glória ali Que soltar desperdício mesmo Não serve pra nada No meu caso Porque eu já tenho Todos os heróis E hoje em dia Glória só serve Infelizmente pra herói Então é isso Jovens Obrigado demais A quem assistiu Esse vídeo Até aqui Não esquece de gancar O joinha Lembrando que Toda noite Tem live aqui no canal Na verdade No nosso canal Da CubeTV O link pra download Do aplicativo Tá aqui na descrição O primeiro link Tamo junto Até a próxima E tchau E tchau E tchau